Olá, amigos e amigas fãs de Elvis Presley. Hoje, 16 de 8 de 2022, nos separa 45 anos da morte de Elvis. Para esta data, eu iniciei, no último sábado, dia 13, a leitura deste livro de Albert Goldman, Elvis, as últimas 24 horas, que trata do último capítulo da vida de Elvis. O livro levanta a tese de que Elvis se matou, se não conscientemente, inconscientemente, devido aos seus hábitos e à ingestão cada vez maior de tranquilizantes e estimulantes. A primeiríssima vez que eu tive acesso a esse tipo de assunto foi através da revista Manchete, de junho de 1990, E, na época, eu fiquei muito curioso, passaram-se os anos, entramos na era da internet, eu consegui o livro, traduzi, e agora, então, todo sábado, às 8 horas da noite, um capítulo diferente. Iniciamos o primeiro capítulo. Se você perdeu, acesse as guias no canal e veja quantas vezes quiser. Fique atento para sábado, às 8 horas da noite, o segundo capítulo. Porém, hoje, quando se completa 45 anos da morte de uma pessoa imortal, eu quero deixar para os amigos a seguinte mensagem no final da matéria desta revista. A época, então, completava-se 13 anos da passagem de Elvis e a revista dizia 13 anos depois de sua morte, Elvis é maior do que nunca. Seus clones aparecem às dúzias no palco, na tela e na TV. No ano passado, seu espólio ganhou mais de 15 milhões de dólares com a venda de souvenirs e dos mais de 500 mil fãs que formaram filas para uma visita à Graceland. A matéria conclui. Nem mesmo Elvis foi capaz de matar Elvis.